Ah é, na última parte a gente pegou a peste com o trote aqui E agora é fugir porque a gente tá ferrado com essa peste aqui no exército dele Que tá difícil Mas nossos objetivos aqui ainda a gente tem que fazer só Destruir a facção da Ariel e vencer a batalha final Esse é o objetivo da campanha dele, basicamente E a batalha final vai acontecer querendo ou não em 30 turnos Vem pra cá, ele tá recrutando no global Essa bandeira inabalável vai pra você Não sei porque tá meia a meio, mas vamos lá, eu tenho 4 catapultos agora 5 artilerias Então beleza, a gente tem aqui catapulto suficiente pra fazer os elfos pedir arrego Porque se eles querem fazer briga de projétil a gente também consegue brincar disso Tem sniper também pra acertar eles Você espera aqui Clanrat Spears Stormvarm Beleza, começa Pode acertar qualquer coisa deles aí, bicho Os snipers podem mirar no dragão da floresta deles Clanrat Spears Catapultos Elas estão meio vesgas ainda Cara como eu odeio skaters Ah, não fala disso, eles são bonitinhos Melhores quando outros estão mortos, mas são bonitinhos Olha o remédio dos ult, se tem magia vai ser mais chatinho O cara tá desviando das minhas catapultos, velho É uma inteligência muito avançada Vem, deve ir para a posição de uma dupla Nãoут tudo Não importa Vem, deve ir para a posição de uma dupla Você vai tomar os atos Vem até cá Não, não Vem, deve estar. Agora que aparecem as lâminas da Sarin foca nelas, porque elas são as mais sinistras Snipers, tem um dragãozinho aqui para vocês derrubarem Apareceu até os arqueiros deles agora? O que é isso? Aperte a malha, o que? Que é isso mesmo? Isso foi tão ruim Isso foi muito bom O que é isso? É isso. É isso sim. Vem pra trás! Vem! Vem! Você pede! Vem! Vem! Seguem! Vem! 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 O Dragão 2 está lá atrás, vai lá, abominações e orgulhos. E vocês podem mirar neles ali, snipers. E olha lá o comédia vindo brigar comigo. E olha lá o comédia vindo brigar comigo. Ainda não correu. Sai dai porque as danos dançarinas ainda assim batem vocês. Dano mágico. Correu. Correu. Eu venho. Por favor, não pegue a peste. Talismã de cura de rival, esse coxa ali. Pode colocar... Opa, finalmente o negócio de dar alimento. Nossa, velho, por favor. Dois turnos o morteiro volta. Posso colocar o morteiro do exército aqui no lugar de uma ratalhada. Aí a gente vai ter tudo que a gente precisa para passar o rodo nos elfos ali. E provavelmente tudo que eles estão recrutando de importante está aqui, né? É. Homem-árvore, dragão, está tudo aqui. Viaguar, eles estão podendo recrutar tudo já. Eu quero pegar essa garganta aqui e fazer uma guarnição boa ali. Porque aí eles não tem como ficar passando para cá. Se alguém tiver um remédio para a gripe aí, eu te agradeço. Se bem que com esse dinheiro eu preciso fazer um marco em gronde aqui, né? 10 mil, então calma. Cancela a construção. Se eu gastar alguma coisa aqui, aqui. Faz esse marco em gronde e vai aumentar nossa renda em 3%. Torre da Provencia saqueada. Os cultistas sombrios que aqui estudam afirmam conseguir vislumbrar o futuro. Para isso eles se dedicam incessantemente sem qualquer trégua. Isso aqui vai ajudar bastante a nossa renda, velho. Nosso herói. É, só vou conseguir fazer a parada se eu tirar a construção que eu fiz agora ali em cima. Espera aí. Essa daqui. E aí a gente vai ganhar um laboratório dimensional. Aqui. Agora só falta fazer um negócio para a gente ganhar alimento. e o de roubar a renda. E aí a gente fica mais suave. Agora todo mundo rezando no chat para o meu segundo exército não pegar a peste também. Porque não dá. Por favor, rato chifrudo. Oh, grande rato chifrudo com os seus chifres curvados e múltiplos. Por favor, proteja meu segundo exército da benção, benção entre aspas, da peste. Porque eu preciso dele para pegar cidades. Já que eu gosto de tocar peste. Por favor, me ajude. Obrigado, rato chifrudo. Funcionou. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu. Mulho de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Ah, esse é artifício elfico aí. Tem um gautial novo. Senhor do clamofoso. Vamos colocar pra bufar nossas artilharias Equipe armada Corredor noturno Não tem pra bufar a artilharia? Redução do tempo de recarga Aqui, pra catapulta O conhecimento profundo que esse indivíduo tem das maquinárias Skaven é de grande ajuda para torná-las mais eficientes Na guerra Beleza A minha peste ainda não passou Gracie Qualquer coisa que nos der renda agora Vai ser de boa ajuda É, dá pra chegar nesse templo aqui Com risco de sofrer ataques das irmãs com frequência Vem pra cá, trote Assim que o seu exército se recuperar A gente vai com dois exércitos ali E tenta emboscar as irmãs Se a gente emboscar elas e tirar o exército principal delas A floresta vai estar totalmente vulnerável Eu até posso fazer Uma parada aqui Eu poderia construir aquele negócio que faz sair um exército do subterrâneo E aí a gente A gente tem um exército adicional pra atacar a mata da bruxa quando a gente chegar lá Embora não vai sair muitas coisas Falta quais cidades? Falta Caco da Lua que fica aqui embaixo E falta o que fica do outro lado aqui que é o Pináculo Que eu vou precisar passar pela floresta da mata da bruxa Mas meu foco agora é destruir mesmo as irmãs Porque mesmo que esses bônus aqui sejam sinistros pra elas Elas que estão me enchendo muito o saco agora Eu nem sei o que é essas habilidades aqui Chibata de Kaine, Caldeira da Celeste, Chuva de Almas Eu acho que é tipo as habilidades do Darka Negra As três ali É familiar esses nomes Continuamos colocando a Imaculada aí porque a corrupção está batendo É, então Caldeira Lembra que é da Arca também Deve ser as três da Arca, velho, padrão Então ele vai ter três skills em área pra jogar na gente lá na batalha final E mais munição e força de projeto Esses são os bônus que eles têm atualmente Opa! Ah não, peraí, você quer que eu entre aqui na guerra? Não, aí não A greve já está muito longe, cara, esquece isso Lote superior, ganhamos mutágeno Dá pra fazer mutágeno nas máquinas de guerra, será? Acho que não, né? Porque é maquinário É, não dá Bom, então vamos voltar para o exército do Trot aqui Está na hora da experiência Ahm... Mas por que está no outro exército? Eu estou selecionando o do Trot Ah, tá, tem que escolher aqui do lado Agora a gente tem todas as paradas aqui, né? Então a abominação infernal Eu tenho uma que já está com 7, que virou morto-viva lá Eu poderia colocar essa glândula de alma escarácida pra ela Que faz o quê? A causa danos combatentes Forte contra múltiplos Afeta aliados e inimigos em volta É Meio uma faca de dois gumes Taxa de reposição menos 100% Meu amigo, por que eu faria isso? Bons contra infantil é mais 10 Contaminado, tira a liderança Reposição de baixas Instabilidade celular é que cura, né? Não, é a explosão Guardião, essência física Poderia fazer essa E ver se bate mais coisa nela aqui Vamos ver Agora uma abominação infernal minha Tem nível 1 de instabilidade Ela ainda está no nível 1 E agora ela tem 10 modificações Vamos ver qual é que ela pegou A da fome eu já tinha Desperação de propano Guardião ela pegou, muito bom E foi essa aqui também, né? Cétrico de renda pouco dimensional Acho que tá bom 10 modificações Acho que dá pra falar que a abominação É abominável Aí aqui a gente gasta Nesse daqui Pra aplicar duas modificações Guardião, ok Tá corpo a corpo Eu adicionaria também Esse daqui que é muito bom Os lobos Aqui faz esse aqui também Esse daqui de baixo é bom pra todos, velho Tá, mas de lobo acho que por enquanto é isso Infantaria agora Aqui eu posso colocar pra vocês A infantaria é diferente Regeneração e vigor perfeito Tá, uma que com certeza eu gostaria de pegar é essa aqui Mas eu vou ter que passar por essa reposição de baixo A menos 100% Então se eu vou ter que fazer essa reposição de baixo A menos 100% Eu prefiro gastar num esquema escravo Que no caso é esse exército aqui Aí a gente gasta aqui Libera a potencialização rara aplicada Volta pro trote E agora a gente pode colocar aqui nas pragas tempestuosas Esse daqui Que vai aplicar 3 potencializações raras Tomara que não pegue de reposição Mas Na verdade não, porque precisa de 25 Então você pode pegar Esse daqui 25 também Ah, que merda É tudo 25 Então esquece Só preciso que a peste passe agora Ela liberou o morteiro Já Então tira uma ratalhada Morteiro Ok Você vem aqui pro meio Essa é a construção aqui que eu faria Se a chance de descobrir a subterrópole aumenta pra caramba Teria que fazer certinho o timing Pra atacar Junto com esse negócio aqui Seria difícil Esse laboratório aqui Tira esse laboratório Esse daqui gerando alimento Pode deixar Ahn Se eu fizer o nível 1 desse aqui Vai pra 140 de descobrimento Esse aqui aumenta 20 Atualmente o negócio de descobrimento tá quanto? 20 Então se eu tirar esse aqui vai pra 0 Se eu fizer o de 140 Vai ficar 140, né? E eles descobrem a partir de 85 Se eu fizer outro negócio de esconder Que é esse daqui Ele esconde mais 40 Ficaria 80 Ele descobre com 85 Então dá pra fazer Faz esse daqui É toda uma matemática Pra mexer no subterrópole, velho E esse daqui dá pra colocar um herói E no momento eu não tô aprendendo a colocar nenhum Nossa, se a Morafe atacar esse aqui embaixo também Mas tá todo mundo com peste, né, velho? Se eu jogar uma peste na mata da bruxa Seria muito bom pra gente, velho Mas eu acho que a guarnição deles As irmãs vão vir defender o templo Imaginei mesmo Tão, tão lindo Remamute Durante uma missão de exploração São O seu senhor súdito Descobre uma relíquia bem bonita E bem mágica Ele não parece muito disposto A revelar essa descoberta a você Contudo, um espião Relatou o ocorrido O que deve ser feito Ah, tranquilo Pode ficar, velho Ah, não O vizinho tá aqui Enchendo o saco Pra variar, velho Chato pra caralho, velho Você tem bastante zoate Você não tem nem o Cavaleiro do Falcão O que aconteceu com você Com o Cavaleiro do Falcão? Hum Tá, isso aqui constrói instantaneamente Precisa terminar de construir outro negócio antes Se eu atacar essas irmãs Com esse exército Vamos analisar as opções Pra derrubar as irmãs Eu não tenho nenhuma unidade Pra derrubar o resto do exército delas Principalmente as infantarias Eu tenho artilharia de sobra O problema é que ela tem um monte de monstro Então eu precisaria da ajuda do exército principal do Troth Que finalmente saiu a peste Então a gente vai fazer o seguinte A gente vem pra cá Elas não vão conseguir alcançar aqui também Então a gente vem aqui É, pode ficar aqui mesmo Vamos guardar o negócio de se repor aí Assim que o exército dele ficar full Aí a gente vai pra cima dela Esse cara aqui também pode me dar uma força Toda ajuda é bem-vinda Só não pega a peste Só não pega a peste Aí a gente poderia colocar mais um desse aqui Mais um monte de skin escravo Pode jogar de bucha em cima delas O gru roedor Pega esses dois aqui Tá, a ratalhada ali voltou Pode colocar Mas bem que aqui não Aqui já tem cheio de praga de pistola também Pode colocar aqui então E a ratalhadora Acho que eu nem vou conseguir Colocar pra esse Vou colocar pro esse cara aqui Parece um exército muito focado em chutar Quanto range tem o arqueiro do Stream Raiders Acho que você consegue ver o arquinho dele Colocando o mouse em cima Ou o cursor aí do navegador Põe isso aqui pra bufalos que é escravo Que eles vão ficar mais sinistros Como é que tá nessas ordens públicas Porque Não tô nem precisando de atenção nisso Daqui tá menos três Daqui tá mais baixa Daqui tá subindo Ok Prepare-se, Araham Porque estaremos indo pra cima de você Logo logo De preferência Antes de você montar mais dois exércitos Mas o meu arqueiro leveu baixo no Stream Raiders Então Não te ajudaria muito Só upei suporte e tanque Mas deve aumentar né velho Faz sentido Tá, terminou de construir a torre lá Aumentou um pouquinho ainda Nada demais Mas já é algo Boa Aí Finalmente um assassinato Feito com sucesso Tá, peste finalmente passou nos meus povoados Perfeito Pode chamar mais um skin escravo aí Tá na hora de tacar os aralhos nesses caras aí Agora que as irmãs chegaram ali Diminuiu pra 70 A parada É, eu preciso que elas saiam dali Pra a gente conseguir construir a parada Sem elas Prestarem atenção Vai vir só unidade de lixo Porque eu quase não tenho as construções Que aumenta A qualidade do exército Mas é realmente só pra servir de distração Vendo Mas se eu tô em nível 1 B é 4 Se eu aumento o range Eu percebo que já deve ter aumentado É, sei lá O importante é acertar, mano O range é o de menos Ela vai voltar pra cá com o exército dela Que ela vai falar assim Opa Skamenzinho na floresta Não posso deixar isso acontecer Vamos lá, galera Vamos jogar tudo em cima dessas irmãs aí Tudo que a gente tem, cara Três exércitos juntos ao mesmo tempo Um só com catapulto Só com a skin scrapa aí de bucha Pra as flechas dela Cara, é a combinação perfeita E os monstros pra perseguir o que estiver fugindo Tá tudo aí, velho É só fazer Você substituiu o espaço do herói que eu matei? Não, então eu vou tentar assassinar mais um Ih, não dá Tô exausto Agora que elas saíram Voltou o negócio pro normal Então agora vamos fazer aqui O subterrópole O primeiro que vai atacar Vai ser o das catapultas Porque ele vai conseguir machucar mais Calma lá Eu ainda não acabei Este é só um dos exércitos O exército de skin scrapa Vai ficar lá de De bucha Nos elfos E o trote A cereja no bolo Pra finalizar Vai perseguir tudo que estiver correndo Do exército delas E agora, irmãs O acerto de contas vai rolar, velho Não que eu tenha algum alimento pra lutar Eu tô com uma penalidade horrível de liderança Mas Eu confio Vamos lá Eu poderia deixar a máquina controlada Os skin escravos Não me importaria Aí vai ter magia própria Bora Ok, nossos reforços vão vir Daqui também, né Junto com o outro Vamos fazer aqui a formação E esperar as irmãs nos agraciar com a presença delas Sem ressentimento Irmãs Eu adoro vocês Mas é que Neste momento Eu estou jogando pro outro time Pô, se nem esses três exércitos conseguirem bater No exército delas É que elas não tem cavaleiro de falcão Felizmente Senão tá fudido Como assim eu te alcanço? Como assim eu te alcanço? O guarda-clarela já que você consegue acertar Vai lá Qualquer que era o morto é bem-vinda Do relâmpago pode... Sei lá Vai cima e pra cima agora Beleza Agora o bugão vai ficar louco E ai, que sorteirinho aí? Pode vim Uma perda-lambatagem Vai lá Eu posso me apontar Vai lá Quer se não me apontar Não me apontar Vai lá Vai lá Quanto que é muito terrível? Eu posso me apontar Eu posso me apontar Eu posso me apontar Respeito! Muitos e suas campanhas! Atende-se com a arma de arma! Deixe-me apanhar! Estou aberto! Estou aberto! Isso é agora! Estou aberto! Me desculpe! Muita-me! Eu não sei! Estou aberto! A segunda, o rei do que eu equivoquei, ele já apanha horrores. Tivote, 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 cadê você? Tivote, 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 Tivote. Carrega o inimigo, Maddox! Escreva o Tivote! Um bomba de canão de guerra! O arx-hal é sua! Aquele Loco-Loco é o Cura da Coração Não tem nada para o Curação Não tem nada para a guerra Não tem nada para a guerra Alguém tem nada para a guerra O que é isso? 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 Só muito rato pra bater nas irmãs, velho. A guerra não se desistiu. O que é isso? A guerra é a guerra. O Eclor não pode sair. O que é isso? A guerra é a guerra. A guerra é a guerra. A guerra é a guerra. Total control. A guerra é a guerra. 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 Não tem nada de mal. Um deles. Os outros. Ae! Finalmente me livrei do exército principal dela! Caraca! Que satisfação! Chatonildas! Famosa encrenca em dobro da equipe Rocket! Caraca, some daqui meu! Só assim, velho! Vou ter que fazer a mesma coisa na hora de atacar a floresta. Três exércitos, cada um focado em uma coisa. Um em monstro, um em máquina e o outro em se matar, que é o discante escravo que eu fiz aqui. Tá doido, velho! Falou, irmãs! Cair da noite. Poucas coisas duram para sempre. Como a Alvorada indica, é o fim da noite. O Crepúsculo indica o fim do dia. As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas. Derrotou as irmãs do Crepúsculo. Taxa de reposição mais 20% para senhores no exército e força de projétil mais 10%. E justamente no meu exército focado em projétil. Olha que beleza! Poção da temeridade. Aqueles que bebem deste gato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim. Para você, coloca aqui de novo. Buffar os projéteis. A gente pode lotar de mais game escravo aqui. Aqui a gente pode colocar catar, aumentar ainda de spoiler pós combate. Não, não é para os senhores não. O Porto de Projétil acho que é para todo mundo. Não é para todo mundo? É só para ele. Aí é triste mesmo. Aí é triste. Ia ficar extremamente forte a parada. Quem subiu de level aqui? Para o Conselho! Para o Conselho! Agora é só ficar usando esse cara aqui para atacar a guarnição. Quando eu conseguir, né? Porque ele está exausto. Mas a intenção agora é combar o próximo ataque junto com essa construção aqui. Que aí vai surgir aquele exército do chão e a gente vai ter um exército full ratalhada para atrapalhar aqui a mata da bruxa. Para que a gente vá atacar. Mas provavelmente eu vou deixar cercano enquanto isso. Para evitar deles recrutar exércitos. Porque eles estão recrutando aqui mais um cheio de zoots e via guarda. Descobri como é que se ganha o lendário. Então, aparentemente é nas missões de busca. Mas eu não consigo fazer por enquanto. Eu construí um laboratório aqui, né? Posso pegar um engenheiro agora. Inclusive. Que aí eu faço uma das missões. Estratégista. Põe isso aqui. Tem que botar um engenheiro e o outro eu preciso de animais exóticos que não tem aqui perto, velho. E aí vai ser um pouquinho mais difícil. Ahn... Aqui tá de boa. Arganef... Não tem marca em Arganef para escape, né? Não, não tem. Então, deixa quieto. Tem um exército da Crassi que tá invadindo nossas terras aqui. Eu tô achando que eles vão querer atacar a gente logo, logo, velho. Só tem a versão, mas ainda assim... Preocupante. Eu gostaria de não perder meu porto, se possível. Já mandei uma mensagem para a Lúcia para confederar com o Ikti ou com o Scrook? Não, porque eu não gosto de confederação, mano. De verdade. Eu só mandei aqui um engenheiro para fazer a Subterrópole aqui. Que inclusive eu já devia estar gastando dinheiro aqui. Eu não sei porque que eu estou gastando lá em cima. Não é importante perder aquela cidade lá. É... Tira isso daqui então. Tem que conseguir os negócios para roubar a renda do Tyrion aqui. É esse daqui, né? Renda obtida com a renda do povoado local, 20%, mais 45%, 31%. Não é só 31% que eu vou ganhar não, velho. Tá errado isso aqui? O cara tá fazendo 3.900, velho. Como que 20% é 31%? Ah, só para ter os animais óticos? Aí nesse sentido tudo bem. Mas acho que tem por aqui, velho. Eu vou fazer outro assassino, ó. Para a gente mandar ali para baixo para ver... Se bem que tem um chefe que está mais perto aqui, né? Põe esse aqui. Científico. Que nome de Skipper. Ele vai descer para ver onde tem para mim. Eu acho que tem aqui um pouquinho perto. Aqui, da onde a gente começa, não tem nada perto. Se você jogar as Imperias Mortais, tem do seu lado já animais óticos. Mas aqui é foda. E aí para a Lustre é fácil falar, né, velho. A questão aqui não é essa. Partiu de uma agressão com a Moraf? Cara, eu aceito, viu? Menos uma dor de cabeça para mim depois. Cheio de herói ali no Exército do Pináculo. Cheio de herói ali no Exército do Pináculo. E agora? Será que dá para fazer o circo? Até dá. Dá para precisar de 4 mil para fazer esse negócio aqui. Aí não vai dar realmente. Ela recrutou mais um monte de Zoot. Consegui machucar a guarnição. Aí a gente alcança. Olá, irmãs. Vocês já voltaram? Ataca! Essa aqui de tirar a liderança pode colocar para uma praga tempestuosa. Eu sempre quis uma floresta para mim. Perceba, Tails. Onde está a comida? Onde está a comida? Onde está a comida? Onde está a comida? Beleza, vamos machucar um pouco a guarnição deles. Tem invocação de rata, a gente pode usar. Máquina pode controlar os Key and Scrawl de novo. E deixa que o Trot eu controlo. Vamos lá, irmãs. Round 3! O decisivo, hein? Estava 1 a 1. Agora Round 3, decisivo. Nossos reforços vão nascer do lado deles? Aí complicou um bocado, velho. Aí realmente complicou um bocadinho. A praga tempestuosa fica aqui na frente. Snipers aqui por enquanto. Na verdade já está a atalhadora na frente. O arco deles é menor. Morteiro aqui. Monstrinhas aqui. Morteiro aqui. O aparente. O aparente. O aparente. Vem cá! Vem cá! O aparente. O aparente. Estão prontos listados. Estão prontos listados. Lobinhos... Grupo 2... Espera aqui de boa... Minhas pragas podem descer tudo aqui velho... Passa! Descobre! Traga-me os caras, rapazes! Vamos ajudar esses caras que conseguem ir mexendo aqui. Eu vou ajudar meus ratinhos, vamos lá. Nós temos os caldeiros de falcão. Vocês podem acertar essa galera aqui. Morteiros podem atirar ali. Estão em frente! Morteiros! Morteiros estão em frente! Morteiros! 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 Encontre! De volta! Morteiros! Morteiros! Não! Sim! Sim! Morteiros! Ratinha atrás Mais lobos atrás deles Perfeito Corre aqui para pegar esses arqueiros deles As irmãs estão meio perdidas do que está acontecendo Muita coisa acontecendo no tempo Eu também sei como é isso irmãs Estou passando pela mesma coisa Segura a verminidade que o bagulho está louco Carai Eles são minhas ou eles mataram o meu general da roda? Peraí que eu estou aqui Carai 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 Eu preciso de uma Carai 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 Um dos rato que eu quero ver! Um dos rato que eu quero ver! Bota! 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 Acalma aí que as irmãs estão vindo na fúria para ser um dos meus heróis, velho. Aí não pode. Bota! 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 Ih, correu. As flechas dos persas são muitas, mas nós temos o triplo do números. Ratinho gordo agora vai festejar como, velho? Aí, até esqueci da minha quimera hatch. Soprinho, soprinho. Soprinho dimensional. Vou finalizar bonito. Lindo! Galera, se você vai jogar de Clomofoso no dia 3 e não tiver o monge da quimera hatch, nem fala comigo. Ah, que satisfação, velho. Esse aqui é o mapa que a gente defesa a batalha do final, lá das irmãs mesmo. O portal estava aberto aqui e a gente estava defendendo aqui, ó. Ah, que satisfação, velho. Ah, que satisfação, velho. Sandarte da Disciplina. Aqueles que vão à guerra conquistar os artes da disciplina. O fato é sobre o olhar severo da imagem estampada na bandeira. Cientes que deverão lutar sem jamais debandar. Aí, mata da Bruxa Nossa. Agressor confiante. Confiança é a chave de sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Peraí, pulei um. Subjugos Azrei. Nenhum Elfo da Floresta presunçoso chegou aos pés desse notório guerreiro. Conquistou vitórias sobre os Elfos da Floresta várias vezes. Liderança mais sim contra a conta dos Elfos. E audazes se dividiram na convarte e envolvam-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Aqui a gente pode colocar... Pode ser esse daqui, sei lá. Master Engineer. Master Engineer. Põe aqui ainda. Vamos continuar bufando as nossas equipes de armas. Agora falta só pegar essa cidade ali deles. Que é a única que falta. Melhor é que saia uma das bruxas para pegar um negócio de alimento. Que é o único lugar que sai alimento sendo produzido. Sendo produzido. Hagraia vai para o level 4. Que pode aumentar o negócio de dinheiro ali depois. Você vem para cá. Que eu preciso colocar o seu exército para fazer a missão. E você vai viajar através do Vortex de Pachá. Onde tem recurso de feras. Onde tem recurso de ferro. Não é possível. Hum. Ah, fiz uma subterrópole ali né. Tinha esquecido. Eu poderia de fato deixar ela ali. Porque eu não tenho interesse em pegar aquela região. E deixar só produzindo alimento para mim. Aumentar o nível do negócio aqui. Decreta que pode colocar produção de alimento. É uma província que gera dois de alimento. Então compensa manter assim. Embora vai ser difícil. Bom, agora a dificuldade da campanha passou né velho. O maior problema que eu tinha aqui eram as irmãs. É, foram embora. Aliança de defesa. Pô cara, agora que eu já bati nos elfos não precisa. Quantidade imensurável. Poder imensurável. A enxurrada de ratos monstruosos caiu sobre eles. Tragando e estraçalhando todos. Foi exatamente isso que aconteceu velho. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Dá até pena. Bom, Trot, você vai ter as honras de pegar aqui a última cidade deles. Vai lá. Desse temido. Ninguém é medo de acontecer isso aí. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Agora a gente tá de cara com o lugar que a gente precisa pegar ali pra tirar mais um bônus deles. Você, equipe de arma vai vir pra cá. Onde eles estão escapando inclusive. Espero que ele não matasse a bruxa pra mim. O guardação ficou de 10 aqui. Nada demais. Caraca. Vocês falam aí que esquema escravo não vale nada velho. Você precisa deixar level 5 a floresta pra recrutar um esquema escravo velho. Melhor unidade. Não sei porque que tá aqui sendo que tem aqui né velho. Mas enfim. Melhor unidade do esquema escravo. Vamos dar um bloquear as vezes pra ele não fugir aqui. Certamente não. Ai, ai, durei isso. Engenheiro, alímpio hã. Engenheiro, alímpico. Anoel e alímpio no santo. Você pode ir pra cá pra gente ver como é que tá ali a situação da cidade dos elfos. Eu acho que eu vou ter que voltar ali pra bater na crassa cego depois. Tô sentindo que vai dar bosta. Tô sentindo que vai dar bosta. Tote pode colocar aguentar ou morrer. Tiranos e senhores cujas palavras são lei proferem esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam. Aumentar a defesa corpo a corpo e a liderança de quem tiver em volta. Aqui pode colocar catar, aumentar espólios. Provavelmente eles vão colonizar essa região da câmara aqui. É só pegar deles. Ok, passemos. Nossa carinha continua na busca aqui. Eu tenho certeza que Clarkaronde tinha o recurso de feras. Eu lembro de ter feito a campanha do Threat ter feras na madeira. Fora que ali é praticamente um bestiário que ficam os monstros dos Elfos Negros. Tem até o marco disso. Eu não sei porque está madeira ali. Tinha que estar feras o recurso. Ou é só impérios mortais e eu estou confundindo, sei lá né. E aí vai fazer o que? Colonizar a região. Usou marcha, mas está bloqueado então não consegui ir para lugar nenhum. Heredas cobertas para liberar coisas de comércio. Você pode colocar relâmpago. Você pode colocar relâmpago. A bandeira vai para cá. Ae, arautos de Ariel foram de base. Pode colocar agora para bufar as equipes de armas. É muito importante saber precisamente o momento e o local a se atacar com essas armas pestilentas e nefastas. Pois elas podem ganhar a batalha por si só. De fato. Foi tanta chuva de bala ali que elas nem sabem o que aconteceu. Mais uma província. Gera alimento aí. Aqui tem Sinabrio. Sinabrio não dá alimento, infelizmente. Muito estranhos os games que são feitos para morrer para o Malekith estarem vivos. Então, graças a gente. A perda. Não há perda. Não há perda. Eu sou um exército. A perda para o Malekith. Uma perda para o Ariel. Mestre-Lar, eu vou me ajudar! Se炭, ele está aqui. Vá para o Malekith. Quantoém entender peculiarmente? Cobra renda aí, velho, que a ordem pública tá de boa mesmo? O alimento continua como? 100% do positivo, né, velho? Nem sabe quem é vermelho, é tanto alimento esbanjando na facção que nunca atingiu o vermelho, velho. O trote está nadando no alimento, sim, as direitas são top, realmente, mas não contra o exército que eu tenho no trote. Agora ele está correndo para a cidade certa, que eu tenho que ir atacar. Isso aí, velho, você tem que defender aquela linha, não sei o que você vê fazendo esse fosso aqui. Oxe, está perdido, velho? Severo, perfeito, meu senhor, por respeito às semblantes, taciturnos. Passou vários turnos em mão povoada com baixa ordem pública. Aqui em cima não tem feras, né? Ah, olha só o que eu encontrei aqui. Se eu conseguisse fazer comércio com ele, a gente pegava. Acho que vamos ter que acabar brigando com esses skins aí, velho. Estava escondido ali, mas apareceu uma parada, velho. E agora a gente pode fazer uma das missões, que é colocar... Eu vou tirar um dos lobos de veneno que eu não fortifiquei. Acho que eu vou até deixar esse cara aí, porque eu não tenho imagens desses exércitos, né? Tá lá, agora a gente ganhou um Mata Criaturas. Mata Criaturas, graças ao apanhar coisas modificadas, o Trot é o maior especialista em apanhar coisas. Ele é capaz de apanhar coisas muito maiores, até que um mero coisa homem. Dando perforante mais 10, bônus contra unidades grandes mais 12. Defesa corpo a corpo mais 5, habilidade Mata Criaturas. Ele ganha bônus contra unidades grandes. Tá, então é a outra missão de busca mesmo que vai liberar o bichinho, ó. Pode colocar mais vida, pra você ficar bem Tunker. Aqui, qual que é o recurso que tem aqui nesse negócio? Madeira. Morave tem ideia que vocês gavem, né? Acho que a gente vai quebrar esse tratado aqui como quem não quer nada. E arrastar os Norse Canos, pra brigar também, velho. Vamos fazer a aliança militar com os Norse Canos, que é tanto. E a gente joga os Norse Canos nos queios que estão lá em cima. Você não sabe nada, Jon Snow. Caraca, velho. Mão de vaca mesmo, hein? Pronto. E agora a gente vem pra esses Skavens, cancelam o pacto de negressão. E começa o cooldown da gente poder declarar a guerra neles. Se a gente ficar fora, fica negativo a ordem pública? Pra formar um XP, fica. E piscou a luz do bairro aqui, então pode ser que a live caia. Já fiquei sem energia hoje aqui umas duas horas. Então, qualquer coisa, se eu sumir, você já sabe que acabou a força, gente. Não, eu vou ficar acampando por enquanto que eu tô repondo o exército. Embora seja devagar, eu tô repondo. Depois eu fico saqueando. Vai demorar pra ter rebelião aí, de qualquer jeito. Energia que hoje tá sensível, velho. Bate um ventinho, acabou. Nossa, finalmente você tá indo pegar essa cidade aí, velho. Devastei, foi uma cota, velho, pra você pegar. Tch. Tá, coloca aqui pro engenheiro Furnessy. Aí vamos atacar aqui, tirar mais um buff aí da Ariel. Vamos ter que atacar, então bora lá. Vamos ter que atacar aqui. Não sei porque que eu sempre esqueço de fazer isso. É mais rápido. Bobinação de 10 modificações aqui, os ogros, ogro mutante, lobinhos no canto. Vamos lá. Os arqueiros já estão ali bombardeando nossos pobres homens, umas feras horrendas Vamos botar aqui uns lobinhos atrás para pegar os arqueiros deles Os arqueiros já estão ali bombardeados Se pegar uma faltaria para brigar, não é recomendado Vem para cá os cachorrinhos, vocês dois vêm para cá juntos Você sai fora, apanha muito Os arqueiros já morreram Se eu puder... Fazer uma guerra Os arqueiros estão ali Os arqueiros vão Por aqui é lá Os arqueiros seguem Os arqueiros e os arqueiros Os arqueiros estão ali Os arqueiros vão sair Vocês vão sair Vai Lobo Oh! Você vai dar uma boa! O que é isso? O que é isso? Apoio! Eu sou da sua morte! Uau! Apoio!